Gente, ontem fizemos uma festa do pijama lá no fundo, o Anônimo apareceu do nada, a gente comprou coisa pra comer, a gente ia ficar lá zoando, assistindo filme e tudo mais, até que do nada brotou uma cabeça lá, era o Anônimo. Acontece que ele foi embora, não rolou jogo nenhum ontem, ele não foi atrás da gente, ele não deixou dica, ele não fez nada, eu e a Maria a gente deixamos celulares aqui, e a gente sempre se comunica com o Anônimo por mensagem, ou meio que não tinha como a gente se comunicar com ele ontem, entendeu? Então ele foi embora. E ele mandou mais alguma coisa hoje? Mandou, ele falou que hoje ele vai voltar, vou mostrar a mensagem pra vocês aqui. Eu imaginei porque o João simplesmente vai te falar. A real ontem ele só apareceu, ele não mandou nada. Não, mas a questão é o que? Ontem ele apareceu porque eu acho que ele queria fazer algum jogo, ele queria eliminar a gente. Eu descobri que sabia que tava todo mundo lá, assim, sei lá. Mano, posso falar, a minha mãe, minha mãe é cúmplice do Anônimo, ela pode ter avisado. Ela avisa sempre, ela sabe quem é. Ele sabe quem é, ou simplesmente ele pode ter chego aqui, ele tem a chave, ele entrou, viu a gente lá no fundo, foi fazer o jogo com a gente, e meio que eu e a Maria, a gente tava sem celular, não conseguimos se comunicar com ele. Ou ele pode ter mandado mensagem pra mim, eu não vi a mensagem. Ah, mas hoje ele mandou mensagem. Não, eu vou mostrar a mensagem pra vocês. Ontem você escapou por pouco, mas hoje não será igual. Não entendi o final. É ontem você escapou. Mas hoje não será o que? Hoje não será igual. Ontem a gente escapou por pouco, então pode ser eliminação. Mas sabe a hora que ele vai vir? Então, eu reuni todo mundo na sala, porque quando ele mandou a mensagem, eu já falei, vou reunir todo mundo, porque geralmente ele manda uma mensagem falando, tô chegando, ou mandando uma mensagem falando se vai ser eliminação, se vai ser dica. Mas quando tá todo mundo junto, eu acho que não vai ser dica, eu acho que vai ser coisa de eliminação mesmo. Então é bom todo mundo pra ir no caso. Mas eles, esses quatro, esses três aqui não... Não, eles estão. Mesmo aquela vez, quando a gente aceitou. Ela vai ser eliminada e também não ganha o prêmio. Entendeu? Então todo mundo tem que ficar muito ligeiro, vamos ficar todo mundo ligado no celular, principalmente eu, a Carol e a Maria, que ele tem o nosso contato. E é isso, gente. Vamos ficar ligeiro e... Então ele vai avisar quando ele vai vir. Não vai chegar do nada. Então. A gente, isso a gente nunca sabe, né? Tipo ontem, espero que ele avise. Ele chegou do nada. Gente, outra coisa, tem muita, muita gente mesmo falando, João e o Laude GS, quando que vocês vão invadir a mansão da Laude e tudo mais? Conversei com o GS em telefone, ele falou, João, tô ocupado com as minhas lives e não sou eu anônimo, por coincidência eu tenho a máscara. E, gente, desconfio dele? Desconfio. Mas, querendo ou não, ainda confio mais nele ainda, tô desconfiando de outras pessoas, que eu tenho um pouco mais de certeza. Então pode ser que o GS esteja trolando a gente? Pode ser. São vários, né? São vários, mas tem um anônimo, oficial. Entendeu? E tipo, aquela máscara pode ser encontrada em qualquer lugar? É, em qualquer lugar, não sei, gente. Eu desconfio do GS ainda, mas é isso. Foi ali na frente? O que foi isso? É barulho do placão. O alemão chegou. Gente, deixa eu falar, eu já tô com a segunda câmera aqui, vou ficar com as duas câmeras, porque se precisar correr... Eu vou ligar aqui, eu vou ligar aqui. Gente, ele não pode pegar a gente, ele precisa explicar o que vai fazer. Ele tem que explicar. Ele vai precisar explicar. Olha o celular, Maria. Olha o celular, olha o celular. Gente, deixa eu explicar. O anônimo, ele precisa explicar o que vai acontecer no jogo. A gente não sabe se é dica, se é enigma. Eu tô olhando o meu celular e ele não mandou nada no meu celular. O anônimo, o barulho, olha o celular. Eu vou ligar de novo. Eu vou ligar de novo. Eu vou ligar de novo. Ele não pode pegar a gente. Mano, anônimo, você precisa explicar. Gente, Maria, ele precisa o solar. Tem dois. O que é isso? O que é isso? O que é que vai fazer da gente? Esse é uma vassoura? João, faz alguma coisa. Eu não posso fazer nada, gente. Ele tem que explicar o que vai acontecer. Eu tenho medo. Mano, ele tem que explicar o que vai acontecer, gente. Eu não posso fazer nada. Gente, ele mandou mensagem. Mandou, mandou, mandou. Pera aí. Ele vai vir atrás. Ah, não. Vai, começou, começou. Gente, vamos. Pera aí, pera aí, pera aí. Mano, tem dois. Gente, quem for pego, grita que foi pego. Não deixe ela vir. Os dois daqui vão me cercar. Abre. Caraca. Ai, ai, ai. Abre. Caraca. Ai, ai, ai. Caraca, botão os dois atrás de mim e sete ali. Mano, sai daqui. Vou lanciar. Eu tô tremendo. Gente, eu não aguento. Eu não vou aguentar. Eu vou desmaiar. Mano, os dois vieram atrás de mim. Eu entrei no meio do mato. Não, não vai. Entra. Vou trancar. Segura. Se esconde, se esconde lá. Segura. Cadê a chave? Eu quero pegar a chave. Não tá. Cadê a chave? Cadê a chave? Aqui no chão. Coloca. Segura. Ele tá batendo aqui. Deixa eu trancar. Deixa eu trancar. Deixa eu te apalhatar. Gente, eu vou ter que despistar ele de novo. Mano, os dois vieram atrás de mim. Mano, tem um problema. A gente não pode trancar a porta, gente. A gente não pode trancar. Deixa ele só aqui, gente. Eu tenho que correr na cama elástica e dar a volta e fazer, sei lá. Faz assim. Faz assim. Vai embora. Por favor, vai embora. Eu corri. Gente, vou lá, vou lá. Fiquei ligeiro pra ele, ó. Mostra pra ele correr e a gente se esconder aqui. Aí a gente desce. Você esconde a porta e se esconde aonde? A gente não pode correr aqui. Gente, tem dois anônimos. Se eles verem que eu tô na cama elástica, fica um aqui na porta e um na cama elástica e cerca a gente. Eu tenho que pular pra me levar daqui, meu. Não, vocês não pulam. Você vai ter que chamar a atenção deles? Eu vou chamar a atenção do anônimo que tá aí na porta. Ele bateu na porta. Ah, o que eu falei, mano? Foi só eu falar. Ele tá ali embaixo. Gente, tá muito escuro. Os dois não tá aí embaixo. Tá aqui, ó. Tem um aqui embaixo. Os dois tá aí embaixo. Vai, corre, corre, corre. Eu tenho que saber que eu não vou ficar aqui sozinha. Eu vou ficar aqui sozinha. Mas se não é, eu não vou ficar aqui sozinha, não. Gente, só eu abro. Gente, rápido. Os dois tá aí embaixo. Os dois tá aí embaixo. Abre rápido, eles vão ir. Mano, desce. Corre pro fundo, corre pro final. Os dois tá no trampolim. Desce. Mano, que bom. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Mano, a gente tá aqui. Ele não pode vir aqui em cima? Pode. Ele não tá brincando com a gente, que é o nosso cara. Mas o outro tá na câmera lá. Acho que o seu lugar vai me pegar. Ele tá lá. Tá ficando aqui em cima? Mas sabe, você sabe? Você não tiver mais a câmera lá. Gente, não tem que ficar aqui. Gente. Ele tá pegando o banheiro. Ele tá vindo, cara. Ele tá vindo. Ele tá subindo. Entrei no quarto. Entrei no quarto. Entrei no quarto. Entrei no quarto. Gente, desce! Ele trancou vocês. Desce, desce. Desce. Não tem que ficar aqui no quarto! Entra no quarto, entra no quarto!